Sertanópolis. Hoje o faz mais vai ser aqui. Lembrando o regulamento, só dois certificados, o desta semana e o da semana passada. Só isso e a moto desce do guincho na hora. E como eu sempre falo, faça chuva, faça sol. E hoje, um sol para cada um. Mas bora que uma moto vai descer aqui hoje, Sertanópolis. Escolhemos a primeira rua aqui em Sertanópolis e vamos começar a bater palmas. Será que a gente vai descer uma moto aqui hoje? Bora. Oi, tudo bem? O senhor compra vale sorte? Não. Não? Obrigada, Dilma. Vamos continuar. Oi, de casa. Tudo bem? A senhora compra vale sorte? Com. Já comprou dessa semana? Não. Ainda não? Se a senhora tivesse dessa semana, da semana passada, você ganhava um prêmio. Eu não comprei, mas parece que a semana passada o meu marido comprou. É? Mas teria que ter o dessa semana já. É? É. Certeza que não comprou? Não comprei ainda. Não? Eu só vou comprar sábado. Que pena, se tivesse já comprado, ó. Você ganhava uma moto agora. Então. Mas compra assim, quem sabe você não ganha no domingo. É? Uhum. Tá bom? Vocês não estão comprando vale sorte? Ainda não. A gente só compra esses dois, por enquanto. Daí depois a gente recompra aqueles antigos. Então, ele comprou sábado. Entendi. Mas compra mais, quem sabe você não ganhava moto hoje? Tá. Mais domingo você ganha. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada eu. Vamos continuar, viu? E compra logo no comecinho da semana, pra não bater na sua porta, você não ter dessa semana, hein? Então, vamos continuar. Licença, tudo bem? A senhora compra vale sorte? Não, mas não compra. Compra? Ele já comprou o dessa semana? Ainda não, porque a mulher não veio aqui, a gente é idoso. Uhum. Nós não vamos, né? Ah, que pena. Quando que ela passa? Ela passa no sábado. No sábado só? É. Então, eu vou ter que falar com ela, porque se ela tivesse já passado, e você tivesse o dessa semana... Toda semana passada. Uhum. De todas as outras semanas. Sim. Eu tenho, mas essa semana, ela só vem no sábado. Eu vou brigar com ela. Eu acho que ela não trabalha. Ah, entendi. Aí ela faz o sábado, me engano, as pessoas se compram. Entendi. Então tá bom, que pena. Quem sabe você não ganha no domingo. Tá bom? Tá bom. Brigadão, viu? Vamos continuar. Por enquanto, ninguém ganhou a moto aqui em Sertanópolis, mas a gente vai continuar procurando. Enquanto isso, assiste ver toda a semana. Novo vale sorte. Novo, hein? Tudo. Essa semana tem 200 mil reais. Imagina pegar seu telefone nesse domingo e ter um Pix de 200 mil reais na sua conta. 200 mil dá pra comprar uma casa. Um carro, uma caminhonete. E ainda tem mais uma moto no primeiro, outra no segundo, duas motos no terceiro e mais 10 giros de milão. Mais um mega prêmio de 200 mil reais. Muito mais chances de ganhar. E você pode receber a minha visita e levar uma moto que não faz mais por você. Vale sorte. Com muito dinheiro, motos e mais 200 mil reais nesse domingo. Compre agora o seu. Oi? Tudo bem? Bom. Você já foi pra fazer sorte? Tá bom. Tá bom? Beleza. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos continuar. Oi, casa. Tá brigando? Parece que não tem ninguém, então vamos continuar. Oi, de casa. Tudo bem? A senhora compra vale sorte? Não? Tá bom. Obrigada, viu? É. Prazer, viu? Oi, de casa. Acho que o portão só tá aberto, então vamos continuar. Oi, de casa. A senhora compra vale sorte? O senhor compra vale sorte? Tudo bem? Tudo. O senhor compra vale sorte? Vale sorte? É. Não? Ai, tá bom. Porque eu achei que eu tinha ganhado. Sim, se você tivesse vale sorte dessa semana e da semana passada, você abre mão para lado. A senhora me avisou antes. Eu tô aqui. Não tem caminho, nada a ver, tá calor. Ah, tá calor. Pode ser assim, quem sabe não vai outro dia. Comprou logo aí, vai. Tem que voltar com o outro. Tá bom. Obrigada, viu? Bom, continuado. Bom, continuado. Bom, continuado. Bom, continuado. Bom, continuado. Bom, continuado. Ah, tá chegando em casa agora? Tudo bem? Tudo bem. Você compra vale sorte? Compro. Compro? Já roubrou dessa semana? Já. E da semana passada, você tem? Tem. Tem? Tá aí com você? Você tem uma montagem. Você mora aqui? Não, meu amigo, você tem uma comenda minha. Ah, é? Compre que nem esquina. Compre que nem esquina. Compre que nem esquina. Minha semana tá aqui. Nesse. 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 Esse deve ser uma. Nesse. Você sempre comprou? Comprei em casa, tem um monte. Sempre acreditou? Desacreditei. Como que você chama? Ana Paula. Ana Paula? Você sabe o que significa que você tem nesse lance? Não. Não sabe? Não. Não assisti o programa ainda. Ah, eu assisti de vez em quando, sim. Porque é bem bonito. Eu sei que tem que ter. Não sei se é o da semana que vem ou se é dessa semana. É os dois. E os dois, você ganha uma daquela moto ali. Sério? Sério. Ai, meu Deus. Eu te abordei porque eu achei que você tava chegando em casa. É, eu vim com o seu momento ali da tapoeira. Mas como você tá na sua moto. Não, eu ando sempre. Eu vim no serviço agora, eu acabei de comprar. Uhum. Dessa semana. Então, você acabou de ganhar uma moto. A gente vai descer ela do guinche pra você agora. Ah, pode ir na minha casa? Claro, pode. Eu moro aqui na esquina. Não, vamos lá agora. Então vamos. Ai, eu tô cansando. Vê cacau. Ana Paula, ela tava chegando aqui na casa da amiga. Eu achei que fosse a casa dela. Não é. Mas como eu tava na moto dela, os dois certificados, a gente vai lá pra casa dela pra guardar a moto. Ela ganhou aqui em Sertanópolis hoje. Vamos lá. Vocês podem abrir a mesa? Não, pode ir. É? Olha, eu ia passar aqui depois das quatro. Falei, não, vou passar agora já. Então, pegar minha encomenda. Ainda bem que você tava aqui agora, hein? Fica calma, vamos descer a nossa casa. Chegamos aqui na casa da Ana Paula. A gente tava fazendo faz mais aqui em Sertanópolis hoje, batendo em várias casas, ninguém tinha. Ela chegou de moto, eu abordei ela, ela nem se ligou, que era eu. E eu perguntei se ela morava ali e se ela tinha os dois certificados. E ela tinha os dois certificados com ela. Então eu acho interessante você aí que sai trabalhar, sempre carregar o da semana, o da semana passada, pra quem sabe não te abordo aí no seu trabalho também. E daí a gente veio aqui na casa dela descer a moto, que ela ganhou a moto hoje. Tá feliz que você tá sentindo? Muito, muito feliz. E você tem que acreditar que uma hora dá certo. Uma hora chega, né? Uma hora chega. E vai te ajudar essa moto? Muito, muito. Você vai ficar com ela ou vai vender? Ai, não sei, eu vou ver com o meu marido. Vai vender com ele? É. O que você faz, Silvio? Trabalha com o quê? Eu trabalho, sou monitora do ônibus escolar. Entendi. E vocês, tem filha, casada? Tenho, tem duas meninas. E vocês vivem bem? Bem, sim. Tá bem difícil, mas tá... Mas dá pra se virar, né? E a moto agora vem na nossa? Nossa senhora, muito, muito boa hora mesmo. Esperava por isso? Não. Não, né? Não. Mas você sempre comprou o vale-sorte? Vixe, tem uma sacola aqui, tem uns 300. E só com esses dois hoje? Você tá vendo, ó. Tem que andar junto com eles. Tem que andar. Tá dando a moto dela, não esperava por isso hoje. Não esperava. Não esperava também, né? Então, vamos descer a moto do guencho, que o Faz Mais foi aqui em Sertanópolis hoje. E o Faz Mais foi aqui em Sertanópolis hoje. A Ana Paula ganhou a moto. Tá aqui a sua chave. E o regulamento, ela seguiu certinho. Tinha dois certificados dessa semana e da semana passada. Não me abordou. Nem viu que eu tava chegando nela. E ganhou a moto. Que recado você deixa? Confie. Sempre carregue o seu vale-sorte da semana e da outra semana. Que uma hora sai. E é isso aí. Quem sabe a próxima cidade, a próxima moto não é sua. Tchau. Muito obrigada.